A dona Antônia viaja hoje à noite, mas para conseguir rever os netos, a aposentada teve que vir até a Superintendência de Identificação Humana para fazer um novo RG emergencial, já que ela foi assaltada há um mês e teve todos os documentos roubados. Mas eu fui assaltada, levaram meus documentos, tudo que eu tinha na bolsa, e eu tive que vir fazer para poder embarcar. Nesse período de férias, aumenta em 30% a procura por RG emergencial aqui na Superintendência de Identificação Humana da Polícia Civil de Goiás. A maioria dos casos são pessoas que perderam o documento ou foram roubadas e até situações de quem vai prestar concurso ou até mesmo atletas que vão participar de campeonatos. Segundo o Superintendente de Identificação Humana da Polícia Civil de Goiás, para emitir o RG emergencial, é preciso que a pessoa comprove a compra da passagem de avião ou ônibus com data marcada, já que o documento de identidade é emitido em um prazo de até três dias em caso de urgência. É importante orientar e informar a população que antecipe esse pedido. Nós temos aí uma média de 15 dias desde a solicitação do RG para a emissão e em casos urgentes, devidamente justificado com os comprovantes, nós conseguimos emitir bem antes, em torno de três a quatro dias. Agora, neste período de férias, quem for viajar de avião ou ônibus, principalmente os pais ou responsáveis por crianças, devem ficar atentos, já que alguns documentos são obrigatórios. Os adolescentes, a partir de 12 anos, é exigido a apresentação do RG para as viagens, sejam terrestres ou aéreas, nacional. No que se refere a viagens internacionais, a partir dos seis anos já é obrigatória a apresentação do RG. De forma que é importante que os pais fiquem atentos, que antecipem esse planejamento e essa solicitação de emissão de RG para que não tenham prejuízo aí nesse momento de lazer familiar. A dona Antônia agora vai viajar tranquila, e o melhor de tudo, com um RG novo. Que bom que tem esse serviço, que a senhora vai conseguir ir, vai sair de férias tranquila, fazer uma viagem boa e tranquila? Boa e tranquila, se Deus quiser. E com RG novo na mão. Também.